O POC IN TOURNAMENT 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 Ora, boas maltinha de balé Hoje vim aqui para vos falar do POC IN TOURNAMENT e a possibilidade deste ser um eSport, fazer parte da onda do eSport Sim, primeiro que tudo é possível o POC IN TOURNAMENT ser um jogo com uma componente de alto nível? Honestamente, acho que não. E vamos dissecar o porquê Primeiro que tudo, é um jogo que tem um gameplay demasiado parecido com os Ninja Storm da saga Naruto. Para quem jogou tem um sistema de combate muito pedra, papel, tesoura em que basicamente ataque, derrota, grab grab, rota, block contudo, o block tem mais uma componente que é o facto de se poder partir como acontece no Smash Brothers contudo, no Smash Brothers por termos aquela movimentação muito livre acabamos por poder escapar de situações complicadas em que estamos quase a perder o shield não é tanto o caso, a movimentação muito mais presa muito mais presa ao chão não havendo aquele sistema de plataformas existe um sistema de movimentação mais livre aerial, que não acontece em tag Street Fighter por exemplo, contudo esses fighters tem bastante táticas quando se trata por exemplo de não proteger, por exemplo, o facto de haver o ataque por alturas e a defesa por alturas acaba por criar um sistema de batalha muito mais complexo pois existem counters que estão dentro das defesas e todos esses pequenos detalhes acabam por criar ali uma dinâmica de combate muito mais interessante e mais competitiva, porque baseia-se muito mais em read e agora falando no que poderá se calhar, dependendo muito daquilo que aparecer ao longo da evolução de que isto algum dia vai se tornar bem, primeiro de tudo o jogo tem 3 fases 3 main faces que podem interessar dependendo do estado da luta uma delas é a dual face, existem pokémons que conseguem ter mais vantagens em estarem na dual face pelo combo system ou até mesmo pelos projéteis que podem mandar e outros que se adaptam muito melhor durante a normal face ou seja, vão querer principalmente sair dessa fase de dual face a dual face limita a movimentação dos pokémons ou seja, podem andar para trás e para a frente e saltar normal como se fosse um fighter 2D e aí é muito mais fácil de desferir como já na fase normal é possível movimentar no campo todo como se estivéssemos a jogar um jogo normal 3D e aí podem interessar muito mais aos pokémons que consigam dar zoning e o que é que é o zoning? o zoning é quando consegues lançar bastantes projéteis e cobrir a área do campo que seja possível dar dano ao adversário ou seja, este terá que ter mais cuidado a movimentar-se no cenário depois temos o Burst Mode o Burst Mode limita os Light Attacks ao que eu percebi vão existir dois ou três tipos de ataques nos combos dos pokémons que pode ser um Light Attack, Normal Attack e um Heavy Attack contudo só existem dois inputs é isso que eu ainda não consegui associar muito bem se calhar um input são os Specials e depois os outros os Normals e dentro dos Normals é possível se calhar chamar o Heavy e os Light e os Normal Attack sei que em Burst Mode é impossível dar dano com o Support ou com Light Attack ou seja, o jogador vai ter que arriscar muito mais se não estiver em Burst Mode vai ter que arriscar muito mais ou tentar usar uma tática mais defensiva para não levar tanto dano do pokémon que está a utilizar o Burst Mode por final existem também os Assists e é aqui que eu acho que poderá fazer toda a diferença além destes modos todos os Assists podem curar podem dar dano ou podem brincar com a movimentação do outro pokémon ou posição do outro pokémon dependendo das combinações que sejam possíveis e depois a troca de modos se isso influenciar as trocas de modos também aí eu digo que se calhar é possível que este jogo tenha uma componente competitiva boa contudo continuo a achá-lo extremamente limitado mesmo os inputs e tudo não têm o mesmo efeito que é visto em outros Fighters é possível que exista uma comunidade que até leva a sério isto mas daí a tornar-se um eSport acho muito, muito, muito e sendo que nós estamos a ver o Smash provavelmente a passar na SPN americana dos jogos que podem ser transmitidos o G20 era interessante que a Nintendo conseguisse meter mais pelo menos mais uma uma das suas franquias nesse âmbito assim não sendo espero que o Splatoon evolua numa próxima iteração até porque eu acho que o Splatoon dê um bom passo a nível de competitivo nestes poucos meses basta ver os torneios claro que sem muito dinheiro envolvido têm havido além daquele torneio que houve com um milhão de dólares acho que era um milhão de dólares já era uma notícia a falar disso eu acho que a próxima iteração assim como o Mili conseguiu-se consagrar o jogo que é a nível competitivo eu acho que o Splatoon se eles acrescentarem um pouco mais de profundidade eu acho que é possível eu acho que é possível chegar a ter uma área mais abrangente na comunidade de esport bem mas é isso não vim cá para falar da Splatoon apesar de que eu acho que é uma saga que nasceu agora há pouco tempo que tem muita 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 que tem muito muito potencial e vamos ver obrigado a todos por terem visto é isto que eu tenho a dizer por hoje até à próxima pessoal